Música 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 Eu tava sem, eu tava sem, eu tava com 0 muni viado, 0, 0, 0, 0, tem 0 muni de PT, sem que tem muni pra me vender não? Tem não. Caralho, caralho. Deixa eu ver, acho que eu tenho um carro aqui pra ele aí. Caralho, caralho. Um mais 60 já dá 30 pra mim, meu amigo. É o do Cash aqui do Brasil. PC de PT também? Precisa de PT também? Precisa de PT também? Hã? É o que, pai? Precisa de PT também? É, se cê vai me dar, não tem dinheiro não, rapaz. Não, precisa de PT. Claro, 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 tudo é bem vindo. Tudo é bem vindo. Não, mas aí tem que pagar, né? Ah, não, só munição. Ah, não, só munição, não tem dinheiro não. Peguei a atitude de presente aqui. Peguei a salão de beleza. Peguei a salão de beleza. Valeu, irmão, é nóis, brigadão, é nóis, brigadão. Ah! Pau, não! Tchau, tá bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah! Ah, levanta um, levanta um levanta um, levanta um